Salve, pessoal! Beleza? Aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, compartilha o vídeo, se você curtiu, claro, né? E põe o seu comentário. Hoje eu pensei aqui de a gente trocar uma ideia bem sincera, um vídeo diferente, não porque os outros não são sinceros, mas porque esse é focado principalmente para algumas pessoas, de repente. Não é para todo o público que está aí do outro lado, né? De repente a pessoa não se identifica com o assunto, mas eu acho que, creio que, de verdade mesmo, para alguns seguidores aí, para alguns escritos, as pessoas que acompanham o meu trabalho, podem ser poetas, podem ser diretores, futuros roteiristas, né, mano? Futuros escritores, futuros poetas também e poetisas, e de repente pode se identificar com a ideia, tá ligado? Então, se você curtir aí, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal, porque tem muita gente que está no canal que não é inscrito e a gente sabe os números aí, tá bom, rapaz? Estamos de olho. Então, vai aí dar essa moral para o canal que a gente está sempre nessa luta aí, certo? E estamos crescendo, beleza? Tá da hora, tá da hora. Vocês estão chegando a milhão. É o seguinte, mano, eu pensei hoje a gente trocar uma ideia bem sincera sobre como o mercado para tudo que envolve arte e cultura, ele já tem os seus vícios, tá ligado? Isso é uma coisa, um papo que ninguém vai ter com vocês, mano. De verdade, quem tem experiência para falar disso não vai falar, porque está amarrado com essas pessoas de uma forma que não pode se expor, que não quer falar sobre isso, que não quer dar experiência disso para vocês, antes de vocês até sofrerem com isso muitas vezes. Por isso que é importante a gente abordar isso, porque você pega uma questão ali, vamos dar um exemplo. Você está trabalhando num roteiro para uma produtora, tá ligado? A produtora, ela já tem um jeito dela trabalhar, ela já tem a forma dela, por isso que ela se organizou como produtora. E ela já tem o jeito que ela quer agradar os parceiros, certo? Que são os players, né? Ela já tem um jeito ali que ela quer agradar os parceiros, que ela quer. Então, quanto mais ela tirar da sua mão de obra, mais ela vai agradar os players, mais ela vai agradar os parceiros. Isso é uma coisa sistemática que todo mundo que chega com o contrato depois, uma produtora que já age assim, já entra perdendo, né? Você já entra perdendo, você já entra com um salário menor, você já entra com uma cota menor de participação, você já entra com menos opinião para dar naquele trabalho, porque tudo que a produtora pôde fornecer para o player, ela forneceu, ela cedeu para o player. Então, ela vai tomar de quem se ela cedeu para o player? Vai tomar de você. E aí, eu queria chegar nisso, isso também em editoras, isso também, tanto no audiovisual como na parte gráfica. Quando você cede muito para o mercado de uma parte, você tira de outra. Não tem como fazer mágica, não tem como você dar meio copo vazio e ele encher sozinho. Não é a multiplicação dos pães, né? O bagulho não é bíblico, velho. É real, tá ligado? É real. Não tô dizendo também que... Vai entrar um crente e fala, ah, a Bíblia é real, pá, porra, o debate não é esse. O debate é em cima de arte e cultura, embora toda vez que a gente debate aqui no canal sobre arte e cultura, esses caras não aparecem também, não aparecem ninguém falando nem de política, muitas vezes nem de religião, porque geralmente as pessoas de arte e cultura são um nicho também. Então, a gente tá trabalhando, pensando no serviço, muitas vezes, com uma produtora que já tem os seus vícios. E aí tá a importância dos micros e pequenos produtores, certo? Dos sonhadores, do pessoal que tá fazendo a sua carreira, que tá querendo produzir independente. O underground, a cena alternativa, é que mantém viva todos os sonhos e todas as possibilidades. Então, se você tem no momento um sonho de abrir uma produtora, um sonho de abrir um fanzine, aí montar um fanzine, um livro de poesia, o que seja, uma carreira dentro do rock, da MPB, do rap, independente do que seja, eu falo pra você se organizar e você focar em algumas coisas. Por que também? Porque toda vez que as pessoas vão gerar algum negócio, elas acabam querendo fazer tudo. Dentro do hip hop, eu passei por dezenas de grupos e tenho dezenas de amigos, centenas de amigos dentro do hip hop. E o hip hop tem um grande erro, que o rock também tem, que a MPB também tem, isso na parte inicial do processo, que depois os caras vão se profissionalizando e não corrigem mais. Que é o quê? É querer abranger toda a questão. Principalmente por quê? Porque não tem ninguém em volta, às vezes, acreditando no seu sonho. Ou tem poucas pessoas. Então, é normal também você querer fazer muita coisa. Mas você tem que focar em algumas coisas. Como diz um grande amigo meu, no que você se propõe a fazer, faça direito. Entendeu? Então, mesmo que você tenha começado a fazer algum underground, algo alternativo pequeno, foque na qualidade daquilo. E você não precisa ser tudo. Você não precisa ser o produtor para poder fazer um bom show. Você pode fazer um bom show, você pode realizar uma boa carreira, se você deixar um produtor agir. Se você deixar um capista fazer a sua capa. Se você deixar um fotógrafo somar no seu trabalho. Porque o cara quer tirar foto. E eu entendo, eu tirei a foto do meu primeiro livro. O Capão Pecado, eu que tirei aquela foto. Essa tatua aqui, ó, baseada nessa foto, foi eu que eu tirei essa foto aqui, ó, do Nandinho, lá em cima da laje do comercial. Eu também fiz isso. Mas assim que eu pude, eu acoplei no livro fotógrafos profissionais. Então, se você puder pôr pessoas profissionais em volta do seu trabalho, você vai ter algo alternativo underground no começo da carreira e tal. E isso vai rapar para poder você fazer algo certo e trazer profissionais com você. Pô, Féssimo, mas onde eu vou arrumar um fotógrafo que acreditar no meu trabalho? Dentro da comunidade tem muita gente que é um fotógrafo, que é um produtor, que é um capista, que é um cineasta, independente, amador ali, um roteirista, independente, às vezes amador, às vezes profissional, entendeu? Que tá esperando uma oportunidade para trabalhar com isso. E você pode, com o seu trabalho começando ou não, também pegar uma pessoa que tá com o trabalho começando ou não. Então, assim, a gente partiu desse argumento no quê? No vídeo. A gente partiu de que as produtoras estão viciadas, que os meios de comunicação arte e cultura estão viciados e que eles já vão fazer de tudo para você entrar ali e prestar somente aquele serviço. Não é para você realizar sonhos, que não é a meta do mercado, e muitas vezes não é para você ser mais produtivo do que aquilo. É para você entrar dentro daquela caixinha e produzir aquele conteúdo. Se dentro da elite literária e cultural desse país, eles não estão conseguindo realizar os sonhos, eles têm os projetos alternativos. Vocês sabem o que eu tô falando, eu conheço muita gente de elite que ela não realiza os próprios sonhos, ela trabalha realizando os sonhos dos outros, ela já se abstém do próprio sonho. E ela, às vezes, faz um trabalho alternativo com a produtora alternativa, até com outro nome, para poder realizar o sonho dela, de fazer uma produção menor, uma produção mais identificável com o que ela pensa. Então, é um papo que faz tempo que eu queria trocar ideia com vocês. Claro que é um papo que não vai dar view, um papo que não vai dar like, mas para alguns geradores de conteúdo que estão do outro lado, e geradores de cultura, é necessário você ouvir que você tem que se organizar. Quando eu bato na questão da autogestão, eu não tô falando que você tem que lançar só pelo seu selo a vida toda, pelo selo do seu amigo que é ali pequeno, da sua amiga que é pequena ali, do trabalho que tem dentro da sua comunidade alternativa, tá ligado? Mas eu tô falando de âmbito geral, que uma hora, mesmo que você feche com uma grande editora, com um grande selo cinematográfico, com uma grande produtora, uma grande gravadora, você também tenha o seu trabalho, para que na hora que acontecer um buraco de produção, que não tiver gente interessada, você possa se manter na carreira. Entendeu? Eu fiz a selo Povo, principalmente para pegar outros artistas novos e tal, como já aconteceu, mas também para poder me manter na carreira. Porque muitas vezes você faz um livro que não interessa nenhuma editora, ela não conversa, ainda tem essa dificuldade, ela não conversa com o tipo de cultura que a gente quer eternizar, ela não quer o tipo de heróis que nós temos para trazer heroínas, ela não quer retratar essa história muitas vezes, e a gente sabe a importância de retratar essa história para não ficar invisível, tá ligado? Para não sofrer um processo de visibilidade do nosso povo, da parte vitoriosa do nosso povo, porque a parte ruim eles mostram o tempo todo. Você liga em qualquer jornal, em qualquer internet, você vai ver aí só a parte ruim de periferia. Tudo que é coligado com periferia não mostra arte e cultura, sempre mostra tragédia, sempre mostra morte, sempre procuram a gente para falar dessas coisas, como se eu fosse especializado, tivesse estudado para ser legista, para ser coveiro, para ser essas coisas, né? Então, na verdade, a gente fala muito sobre a vida das nossas obras. Os meus livros, o Capão Pecado, o Manual, o Deus foi almoçar, os ricos também morrem, sempre eu tento trazer muita vida, são as vidas dos meus personagens, mas eles sempre são vistos como uma parte da periferia que retrata a morte pela elite muitas vezes, ou pelas pessoas que representam a elite, que são os jornalistas, o pessoal dos meios de comunicação, que tem ali o editorial comandado pelo jornal, que ainda tem isso. Além da gente falar das produtoras aqui, que tem esse vício já, que vão tomar o que puder dentro da sua participação na coisa. Claro que tem algumas que você pode se associar que estão querendo ali o seu trabalho de verdade, o seu lugar de fala, que é uma coisa hoje muito imoda, o lugar de fala, né? Antigamente a gente não tinha valor porque era da quebrada, agora a gente tem valor porque era da quebrada, mas aí o cara quer te ouvir em uma entrevista, o cara quer fazer um documentário com você, mas ele é o meio apropriador. Você não é o meio apropriador, então o que mudou? Se você é o assunto, mas você não gerou o assunto. Se você é o conteúdo, mas você não vai ganhar com aquele conteúdo. Então, para a gente se capitalizar, veja bem, você que está em qualquer periferia hoje, em qualquer periferia do Brasil que você esteja hoje, preste atenção no que eu estou falando nessa parte. Se você não se organizar, não se capitalizar, não produzir arte e cultura da forma que você quer, com a sua identidade, mesmo no erro, mas com a sua identidade, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. porque as cartas já estão marcadas. As pessoas são as mesmas. Os diretores já estão pondo neto para dirigir o negócio. Não é nem o filho do cara mais, é o neto. O produtor já está pondo o neto dele para poder tomar conta do negócio. É de geração em geração esses caras vindo e você com o seu lugar de fala, você com a sua verdade, com o seu ânimo, com a sua força de vontade de produzir, com a sua juventude ou com a sua maturidade, você não vai ter espaço dentro disso. Não é para você ter espaço. Esse não é um país justo. Esse não é um país igualitário. Grandes escritores, grandes poetas, grandes músicos, grandes produtores de cinema não têm espaço nesse país. São independentes dentro do próprio mercado brasileiro. Nós somos um nicho dentro do nosso próprio mercado. E o principal é a cultura de outro país. O principal que tem que ser trabalhado. A estética que tem que ser trabalhada não é a nossa, não é a brasileira. A estética que tem que ser trabalhada é a estética americana. Então, para você fazer algo legítimo e tudo que você está vendo aí legítimo e tal, mantenha uma coisa sua. Produza algo. Tá ligado? Eu não aguento toda vez que eu faço um vídeo desse as pessoas depois vêm pô, lança meu livro, lança... A gente não tem espaço para isso também. Para deixar bem claro para vocês, a gente não tem como pegar o mundo inteiro. Não tem. É um livro de seis, seis meses, um livro por ano, muitas vezes. Está cada vez mais difícil também para nós. Mas o que eu posso dar de mais conteúdo para vocês é esse papo aqui, ó. Olho no olho. Sendo bem sincero, não espere um empresário aparecer na sua carreira. Não espere uma produtora pegar o seu trabalho e levantar o patamar que você vai para Canis. Pode acontecer? Pode acontecer. A magia do mundo é essa. Mas é cada vez menor a chance pelo que eles estão se organizando em prol deles como sempre foi a elite. A elite sempre foi assim. Ela vai se aproximar de você para te apropriar. Ela vai se aproximar de você, muitas vezes não numa parceria. E se for uma parceria, é uma parceria que você entra só perdendo. Muitas vezes os contratos te amarram. Eu assinei centenas de contratos. Centenas não, mas dezenas de contratos assim eu já assinei. Que depois eu não poderia utilizar uma foto num set de filmagem. Eu não poderia utilizar um texto do meu livro durante sete anos. Muitas vezes eu não posso divulgar uma capa. Eu fiz uma vez uma arte de uma capa, divulgando o livro, e a editora mandou eu retirar do ar. Porque era direito dela fazer a parte de Marte, não a minha. E eles não trabalham como a gente. Eles não alcançam o público que a gente alcança. Então, se você for fazer uma parceria, faça, sabendo que você também tem que fazer o seu trabalho alternativo. Que você tem que valorizar os artistas perto de você. As pessoas que estão começando muitas vezes. Que estão com frescor. Que estão com boa vontade. Que estão com calor humano. Tá bom, rapaz? Acho que é isso aí. Não esquece, a gente tem uma campanha do Apoia-se. Se você puder, tiver condições, e tiver oportunidade, e quiser, dá uma olhada lá, dá uma olhada no Apoia-se. A gente vai deixar o link aí, Apoia-se barra ferrez. Onde você ajuda a manter essa carreira, essas ideias que a gente troca, a edição do programa, tudo isso aqui, o escritório, você ajuda a manter muita coisa com essa campanha do Apoia-se. Trabalho que a gente tem na ONG, na editora. Tá bom? E estamos aí na luta. Pense no que a gente falou hoje aqui. Se você puder replicar esse vídeo, vai ser muito útil para muita gente. De repente, chegue alguém que está começando sua carreira, ou alguém que está perdido nesse momento na sua carreira, e que precisa de uma ideia, como a gente deu aqui. Tá bom? Deixe seu comentário. Tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho